Maritalia, cadê Maritalia? Vamos conversar com a Maritalia, vamos já responder as perguntas do pessoal de casa pra aproveitar bem o nosso tempo. Tudo bem, linda? Ô Regina, é um prazer enorme estar com você e com todos que estão nos assistindo. O nosso em te receber, eu já vou emendando nas perguntas, pode ser, Maritalia? Pode ser, vamos lá, Regina. Bora lá, Isaura. Tenho 63 anos e desde janeiro a minha vida está de cabeça para baixo. Reencontrei meu namorado depois de 44 anos. Ficamos 5 anos juntos e terminamos há 8 meses. Minha vida financeira era tudo certinho. Agora, cada hora acontece algo diferente. Quando tudo isso vai melhorar? Fazer complicado, né, Isaura? Vamos lá, Isaura. Pelo que você está falando, a tua vida, ela deu uma estagnada de todas as formas, né? Não só na área afetiva, como financeira. Vamos ver aqui quando que vai melhorar a sua vida. Olha, aqui dá pra vocês verem a figura de um homem, tá? Quando dá a figura de um homem, mostra a proteção e a força, tá? Então, o que isso significa dentro da pergunta dela? Ela vai ter força, ela está protegida, ela vai conseguir sair dessa situação a partir do mês de julho, tá? Por quê? Porque ela, no momento, ela está protegida e essa proteção vai trazer a ela uma abertura de caminho, tá? Mas ela ainda pensa muito também na pessoa aí amada, que eu acredito que ainda não acabou. Parece que vai ter mais aí, mais um encontro de novo, né? Bom, agora, aí é com a Isaura, né? Aí é com ela, pra ver o tanto que vale a pena ou não, né? Exatamente. Lilian, estou em busca de recolocação profissional há quatro anos e, ultimamente, tenho feito entrevistas. Gostaria de saber se estarei recolocada em breve. Como atrair sorte nas entrevistas? Obrigada e beijos. Vamos aqui. Olha. Aqui é a carta, eu não sei se dá pra ver direitinho. Mais ou menos. Toma ela um pouco, Marita. Aí, pronto, agora... Aqui. Tá vendo que é a chave. Ó, essas entrevistas que você está fazendo, vai dar frutos a você, sim. Você vai conseguir o emprego, tá? Apesar de tanto tempo desempregada. O que você pode fazer na hora de uma entrevista? Não só você, como todas as pessoas que for passar por uma entrevista, o que procurem fazer? Acenda uma vela. Cor verde, cor amarela e cor branca. Amarela, que é a regente desse ano. Oxum, traga prosperidade, boa sorte. Verde é a fartura. Ela fala... A cor verde fala muito da cura. Mas, dentro do secretismo, ela traz a prosperidade. Então, que a sua entrevista seja próspera. E a branca, que é o teu anjo de guarda. Você está bem iluminada, bem pra cima. Então, procure fazer antes de ir fazer a entrevista, tá? Essas três velhinhas. Faça isso, vá com um pensamento positivo e vai dar tudo certo. Tá joia. Maritalia, me dá um minutinho? Vamos continuar? Maritalia. Maritalia, vai. Próxima pergunta, da Bruna. Vamos lá. Estou em busca de um relacionamento sério, estável. Tem algo em meu caminho? O que fazer para atrair boas energias no amor? Vamos lá. Vamos ver o que te aguarda. Olha. Regina, por incrível que pareça, as cartas hoje estão vindo de uma forma muito boa. É mesmo. Dá pra ver, é o peixe. O peixe, ele representa o quê? A pergunta foi na área afetiva. Quer dizer que as coisas para ela na área afetiva vão começar a melhorar. Sim, ela vai encontrar uma pessoa para um relacionamento sério e próspero. Porque a carta do peixe fala da prosperidade, mas você pode ser próspera no amor, que é a carta que deu, tá? As pessoas que estão aí, poxa, eu gostaria muito de ter um amor. Eu até já falei para as pessoas alguma simpatia, mas dessa vez eu vou ensinar um banho. O que você faz? Três rosas amarelas. Não esquecendo que nós estamos na época de Oxum, a regência, né? Põe a vela, uma velinha amarela também, as três rosas brancas, a amarela, desculpe, do lado. E vai pedir para Oxum um amor que lhe faça feliz e que você o faça feliz também. Terminou a vela? Pega as pétalas, faça um banho com essas pétalas. Depois do seu banho, jogue essa água da cabeça aos pés, pedindo exatamente um amor, mas um amor não passageiro. Um amor realmente que venha e venha te fazer feliz. Perfeito, Maritalia. Mais uma da Rosângela. Boa tarde. Não consigo me livrar das dívidas. Como faço para prosperar? Vamos ver aqui? Rosângela. Aqui, Rosângela. Olha, gente, é sério, as cartas estão aqui, eu não olho, tá? Deu aqui a carta do poço. Dá para vocês verem? Espera aí. Opa! Dá para ver certinho. Dá para ver? É a carta do poço, como eu falo. O poço, ele traz o quê? O frescor, a tranquilidade, o momento de mais paz. Você está realmente para entrar, mas vai ser a partir do mês de agosto, entre julho e agosto, você vai entrar no momento mais tranquilo na área financeira. Uma coisa que as pessoas podem fazer também, além do vazinho das sete ervas, sete ervas não, sete grãos, que eu já ensinei, que nossa, é ótimo, adoro, tenho no meu escritório, na minha casa. Vocês também podem fazer o da moeda com a folha de louro. Pega um pratinho branco, escreve o que vocês querem. Ah, eu quero prosperar na área financeira. Colocou ali? Coloca uma velhinha de sete dias em cima e em volta são sete folhas de louro. Vai colocar a folhinha e a moeda em cima da folhinha e fazem isso até completar as sete folhinhas de louro, pedindo a prosperidade, que entre a prosperidade. Se está com dívida, que consiga pagar as dívidas financeiras. Terminou a velhinha de sete dias? Faça um saquinho, guarde as moedas com a folha de louro. Aí, a próxima vez que vocês quiserem fazer o pedido, a folhinha já deve estar despedaçadinha, tudo. Joga a folhinha numa área frondosa, use as mesmas moedas com o mesmo procedimento, tá? Isso daí faz com que também traga boa sorte e prosperidade. Tá, jóia. Meu amor, um minutinho na volta, carta da semana. Então, você em casa já pode ir mentalizando o que você quer. Vamos tirar a carta, não, a Maritalia tira. E a gente se beneficia da resposta, carta da semana. Eu já fiz a minha mentalização, acredita? Eu acredito, Regina. Já vem com ela pronta, aliás. Tá aqui, olha. Já tá vindo. Olha, não gostei muito da carta da semana. Então, é a carta da víbora. É uma carta que a semana, ela não vai ser tão boa, vai estar pesada de uma forma, assim, densa, pesada mesmo. Sabe quando a pessoa amanhece, ai, tô quebrada, o corpo físico doendo. Cuidado, cuidado com traições, cuidado quando for assinar qualquer tipo de contrato, leia e releia várias vezes. Cuidado com até mesmo você se precipitar em alguma conclusão. Tome, vai com cautela. Por quê? Porque a energia, ela vai estar fazendo com que as coisas aconteçam de forma negativa e pra trazer problemas. Então, a gente tem que se cuidar de nós mesmos também. Tá nervosa? Calma. Espera passar o nervosismo, né? Pra não criar situações complicadas. Então, é o momento que a pessoa tem que ter calma, tomar muito cuidado em qualquer coisa que for assinar. Perfeito, Maritalia. Eu vou dar os telefones da Maritalia. 399-4060, 399-4070 e tem o 9516-9091. No Instagram e no Face, Maria Italiaterapias e o site é maritaliaterapias.com.br. Até breve, meu amor. Regina, é assim, posso, cinco minutos ou o Ocimar vai me matar. Dois minutinhos só. Dia 13 tá chegando, é dia de Santo Antônio. As pessoas, ele é um santo conhecido como o amor, mas ele traz muito mais. No dia 13, às seis horas da tarde, vamos fazer uma egrégora, cada um fazendo um pedido que queira. Não é só o amor, Santo Antônio. Ele serve pra muitas outras coisas. Dia 13, seis horas da tarde, acendendo uma vela branca para Santo Antônio, fazendo o pedido que a pessoa deseja naquele momento, tá? Ele não é só do amor, mas pode fazer do amor também. E Regina, foi um prazer estar com você novamente e com todos que estão assistindo. E logo, logo, vou estar aí pertinho, morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Nós também. É sempre um prazer falar com você, minha querida. Obrigada. Até breve. Até breve.